Vou sentar firme no seu pau fazer macete Rebolando na piroca até sua pica sair Senta, 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 senta no seu cacete Senta no seu cacete, senta, 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 senta Se não quer ver, eu vou ficar pagando no seu canal, no seu canal Senta firme, senta firme, senta firme, senta firme, senta firme no seu pau fazer macete Ela faz macete na pica, macete na pica, macete na pica Até bola, 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 até bola Ebolando, rebolando, rebolando na piroca até sua pipa sair Rebolando, rebolando, rebolando na piroca até sua pipa sair Rebola com o óculos, com a picada dentro, com a picada dentro Rebola com o óculos, com a hipada dentro Rebola na pica Seu senta firme no seu pau fazer macete Rebolando na piroca até sua pica sair Senta, sento, senta, sento, 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 sento no seu cacete Senta firme no seu pau fazer macete Ono se a Это плохо давito øbola,øbola,øbola,øbola,øbbeh Rebola, 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 rebola Rebola, 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 Tchau, tchau, tchau